E também eu falaria aqui do canal, deixa eu arrumar um boi aqui Isso, amém E falaria aqui do canal, hoje a gente vai Hoje eu vou mostrar o app novo aqui do desenho Tipo esse wet ride Ele é muito bom pra quem quer ser artista Não, artista não É sério, ele é muito bom pra quem quer É muito bom Ele é muito bom pra quem quer essa Tipo, saber desenhar essas coisas Aqui ó, você vai Ó, a gente chama o seu agulhito Não, desenha o desenho Peraí, pra cima Aqui ó É um meio cagasso Aqui, aqui vai aparecer O fim E o range Mas isso aqui ó Eu aprendi a desenhar Agora eu tô Agora eu tô aprendendo o desenho aí Então galeria Ó, já deixa o seu like e se inscreva no canal Porque o vídeo vai ficando por aqui Era só pra mostrar o aplicativo que eu uso pra fazer meus desenhos Ó Tem aqui ó Tem aqui a de anime Tem do Naruto Tem do... não sei o que aqui Tem do Pokémon Tem do Dragon Ball Essas coisas Mas de costume Deixe o seu like Se inscreva no canal E também... Não sei Se inscreva no canal Deixa... ó Eu vou pôr o negócio no comentário Eu vou... Eu vou... Não sei Se você já... ó Meu nick do Free Fire Eu vou pôr pra quem Se quiser Viu em amizade Ó Também Eu vou deixar meu nick no Free Fire E também deixem no seu Porque daí eu vou chamar É... Cada um Da diamante de graça Mas pra ver Também ó Tem esses Galera Ó Falou Já deixe o seu like Se inscreva no canal Vou repetir Um milhão de vezes E aí outro dia eu trago Uma série assim De jogo Qualquer jogo assim Ou eu trago Do Avakin Life Minha vida Ou Eu O Ah sim Eu vou pôr na descrição O nome do canal Do meu amigo Se inscreva lá Que o nome do canal é Gabriel Camargo Também Põe assim Porque eu acho que não vai aparecer Põe É... Põe assim no No Youtube Gabriel Camargo É... É... Grau de De Calói Põe assim Gente Daí vocês vão ver o canal dele Então Já de costume Já de costume Já desse like Falou